Olá pessoal, meu nome é Yasmin, sou professora de jogos educativos. Hoje nós vamos aprender o quebra-cabeça com cartela de ovo. Para a gente fazer essa atividade, a gente vai precisar de duas cartelas de ovo, um pincel, uma tesoura e várias tintas. Nós vamos começar cortando o excesso da cartela de ovo. Vocês podem usar a tesoura ou pedir ajuda para o aluno. Depois vocês vão cortar de vários modelinhos diferentes. Aí eu já trouxe aqui um já cortadinho, esse já está pintadinho também. Aí o intuito é cortar vários colheres diferentes, para depois você montar como quebra-cabeça. Você precisa de várias colheres diferentes e depois encaixa. E está pronta a nossa brincadeira. Valeu, galerinha! Essa foi a nossa aula, espero que vocês façam. E até a nossa próxima aula!